Fala pessoal, tudo bem? Jeff Dutra mais um vídeo. Hoje eu vou falar com vocês sobre dois tipos de imagens e como que vocês, dois tipos de takes na verdade, e como que vocês podem construir isso junto com tudo que eu tenho falado aqui com vocês para o filme de casamento. Então vamos lá, vamos dar uma analisada aqui rapidão. A gente primeiramente vai ter, deixa eu mudar aqui de cor, olha lá, as imagens objetivas e imagens subjetivas. Esses são os dois lados, nós temos imagens subjetivas e imagens objetivas. O que são as imagens objetivas, Jeff? Imagens objetivas, elas têm um único intuito, elas contam uma parte da história e não deixam, essas imagens não permitem, melhor assim dizer, que a gente tenha uma interpretação. Essa é a palavra-chave, vou até anotar aqui, interpretação. Essa é a palavra que você tem que guardar de hoje, tá? Grande diferença, interpretação. Por quê? As imagens objetivas, por exemplo, você vê um com drone por cima de uma cidade. Isso é uma imagem objetiva, eu estou contando. Eu não deixo as pessoas terem uma interpretação dessa imagem, ok? Se você olhar os filmes que tem uma hora, uma hora e vinte, eu bati no tripé, por isso que tremeu. Se você olhar e tem uma hora, uma hora, uma hora e vinte, você vai ter de drone cinco minutos. No filme inteiro. Aí o que eu vejo? Nos vídeos de casamento, que o vídeo tem dez minutos, as pessoas usam cinco minutos com imagens de drone. Ou seja, as imagens objetivas são importantes? Claro que são. Elas fazem parte de uma história, elas contam um pedaço importante dessa história. Nosso objetivo, nosso objetivo central é a história. Esses tipos de take, eles servem para contar a história. A gente precisa entender quando que é a melhor hora de usar e como que a gente vai usar cada uma dessas imagens. Então, as imagens objetivas, elas não te deixam, não existe margem para interpretação. Decoração, digamos que seja o preto no branco, imagem de drone, até coloquei decoração, cidade, eu coloquei entre aspas aqui, entre aspas, meio que entre os dois, por quê? Porque dependendo da forma como você mostra a cidade, você pode gerar uma subjetividade, ok? Então, cidade, você pode começar a construir uma subjetividade. E o que são imagens subjetivas, Genef? Se a gente trabalha isso aqui muito bem, pessoal, a gente constrói tanto o caráter do nosso personagem, ou da pessoa que a gente está filmando, quanto a personalidade. Olha que louco. Dependendo da forma como eu mostro isso, eu começo a construir uma personalidade em cima das pessoas. E essa personalidade é o que conecta as pessoas com o seu filme. Começaram a entender? Ou seja, minha dica para você hoje, não gasta muito tempo nesse tipo de imagem, mostra o essencial. Você quer usar a imagem de drone? Legal, eu acho massa, mas não gasta 5 minutos do teu filme voando por cima da cidade. Usa como uma imagem objetiva para realmente, onde que é essa história? Mostra a tua audiência. Agora, as imagens subjetivas, isso aqui é a chave do vídeo de hoje, deixa eu pegar uma outra cor, é aqui que as pessoas vão fazer isso aqui, sentir o seu vídeo. Ok? Não é nas imagens objetivas. Nas imagens objetivas elas vão entender. Essa é a grande diferença. E nas imagens subjetivas elas vão sentir o seu vídeo e elas vão dar uma interpretação para o seu vídeo. Por quê? Porque esse tipo de imagem é uma imagem que é baseada tanto na forma como você monta a sequência de imagens, quanto na forma que você captura. Dá um exemplo de uma imagem subjetiva, Jeff. Por exemplo, se eu venho, novamente a história do drone, se eu venho com o drone por cima de uma... Como que você pode combinar? Vou dar um exemplo legal. Como que você pode combinar objetiva e subjetiva de uma forma legal? Você quer usar o drone? Vou te dar um exemplo de um take que eu fiz recentemente com o drone. O que foi que eu fiz? Eu peguei a noiva, caminhando em direção à janela do quarto dela. Ela pega aqui, num wide shot, tá? No que ela abre a imagem, eu tenho um drone lá de fora. Esse drone pega ela da janela dela e sobe. Ou seja, eu estou mostrando onde que é. Mas no que ela sobe, depois eu tenho outro close-up dela por trás, olhando a janela. E ela está observando. E ela está mexendo a mão numa cortina bem soave. Então, essa imagem, a gente já começa a construir o quê? Uma personalidade para a noiva. A gente começa a construir um caráter. A gente começa a gerar para as pessoas uma forma de interpretar a história. O que será que essa noiva está pensando? O que vai acontecer em seguida? Esses são capítulos que você vai escrevendo. Essa é a minha dica de hoje. Fiquem ligados. E amanhã, volto aqui com mais um vídeo, com mais uma dica, com mais uma sacada. Valeu!